Oi, oi gente! Finalmente chegou o fim de semana e a Agenda Cultural está no ar para te deixar por dentro dos principais eventos de Votoporanga. Vamos começar falando de um programa mais familiar. O novo cine Votoporanga está cheio de sessões disponíveis. O clássico do terror está de volta. O filme Pânico 5 chegou em Votoporanga e as sessões disponíveis são hoje às 9h10 da noite, amanhã às 19h e às 9h10 e no domingo nos mesmos horários, porém a última sessão será legendada. Doors unlocked All doors locked Doors unlocked Também nas telonas, Sing 2 será exibido hoje às 7h da noite. Amanhã a sessão será às 16h50. Já no domingo haverá uma sessão azul do filme Sing 2, às 16h50. A sessão é especial adaptada a crianças com distúrbios sensoriais. A sala de cinema estará com luzes acesas, o som mais baixo, portas abertas o tempo todo e a plateia poderá caminhar, correr, sair e entrar na sala, falar e gritar à vontade. Também é indicada para qualquer criança que se incomode com som alto, escuridão ou não consiga passar muito tempo sentada. Lembrando que a luz acesa não é forte, é possível ver bem a tela. O filme Turma da Mônica Lições também tem diversas sessões disponíveis para você escolher. Hoje será exibido às 5h15 da tarde. No sábado e no domingo, o horário é o mesmo, às 3h da tarde. Meu amor, a gente precisa te falar que eu e papai decidimos mudar você de escola. Eu não quero mudar. Vai ficar tudo bem, tá bom? Quando eu vou com meus amigos? Oi? Você que é aluna nova? A escola ficou muito chata e sem a Mônica. Tenta pensar na escola de um jeito bom. Agora ela é nossa. Olha só! Linguapleza e porquinho. Você é dentuça. Sobre eventos musicais, o Santa Cecília Botequim traz diversos artistas para você aproveitar. Na sexta-feira, a dupla Bruno e Ed Carlos fazem a apresentação, com participação especial da Eduarda Moreira. No sábado, a banda Dona Maria sobe nos palcos. No domingo, Augusto e Gustavo fazem o seu show, com participação especial de Rodrigo Li. E também devo acrescentar que todos os dias o DJ Santorini se apresenta lá no Santa Cecília. Agora outro lugar com boas atrações é a cervejaria Lorde Lion. O show de sexta vai ser de Gustavo Bolzan, juntamente com Amadeu Alamo. No sábado, a banda Sub Folk fará a apresentação. Já no almoço de domingo, o grupo Nossa Teoria domina o palco. E se você curte ouvir música boa e entretenimento, baixe agora o aplicativo da Rádio TV Unifev. Pode ser no seu iOS ou Android. E o melhor é que é gratuito! E o Agenda Cultural vai ficando por aqui. Desejo um ótimo final de semana para você aí de casa. Bom descanso e tchauzinho! Música Música Música